Quer se aperfeiçoar em ADVPL e Proteus? Conheça nossos cursos. Acesse terminaldeinformação.com.br Assinatura Salve, salve, jovens! Como vocês estão hoje? Espero que estejam todos bem. Jovens, continuando aqui a nossa maratona de exemplos, hoje nós iremos ver as funções getMV e supergetMV, que basicamente servem para retornar informações de um parâmetro da minha ST6 no Proteus. Então, qual que é a grande diferença das duas? A getMV, pessoal, ela obrigatoriamente o parâmetro tem que existir na base. Então, se o parâmetro não existir, ele vai dar erro falando que o parâmetro não existe ou não pode ser utilizado. Então, nós podemos, por exemplo, utilizar a fwst6 útil, verificar se o parâmetro existe e aí sim dar um getMV. Já a supergetMV, o grande diferencial dela é que se o parâmetro não existir, não for encontrado, eu posso passar um conteúdo default para ele. Então, eu falo assim, olha, Proteus, busca esse parâmetro aqui, me veja esse parâmetro. Se você não encontrar, aí você traz para mim como conteúdo default. E esse segundo parâmetro aqui, pessoal, esse f, é que se for true, ele mostra um help falando que o parâmetro não existe, e se for falso, ele ignora e não mostra o help. Então, o grande diferencial é que getMV tem que existir, supergetMV não precisa existir e pode retornar um conteúdo default. Então, vamos testar aqui, olha, aqui ele trouxe o conto do parâmetro e o conto do default, que foi esse carinha aqui, olha, que caiu nesse trecho aqui. Ok, jovens? Espero que tenham gostado do vídeo de hoje. Um grande abraço a todos e até a próxima. Um grande abraço a todos e até a próxima.